MÚSICA MÚSICA Contraíndo ... FaxáriaGS Ent doubts Ela quer ver Lá vai Lá vai Não dá Já Jesus Já 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 vem Próximo Já não dá Digo Eu posso Vá Bacchélia aparecer e subindo ela vai Mas se você quiser te dou em guarda Só te falar você ficou molhada Sei que tu gosta de quem pede e trata Mas gosta de um dobro de quem te maltrata Só a canela, a patinela, dá tapa na cara dela Assim que eu compro a escuta da favela Ela de cabela, pega no cabelo e pega Se fica muito já, tô na picaraguela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau